Já vai! Já vai! Oui? Mademoiselle Beatriz! Entra, s'il vous plaît! Eu prefiro que ficar aqui fora. Chama o Zeca, por favor. Ele me disse que estava aqui. O Zeca nunca mente, doce Beatriz. É um grande prazer recebê-lo em minha casa. Por favor, entre. Pode entrar sem susto, linda menina. O seu amado Zeca está aqui, à sua espera. Não tenha receio, queridinha. Não está lembrada de mim? Sou Amélie Jolie, a namorada do Bartosinho, filho do Galileu. Nos vimos lá na pensão. Esqueceu? Não. Não, é... É que o meu pai... Zeca! Zeca, meu filho. Quem é carlinho? Mostra aqui para a tua namorada que não há motivo para ela ter medo. Oi, Bia. Que bom que você veio. Zeca, o que você está fazendo aqui? Bia, eu sei que eu mesmo pedi para você evitar o doutor Pivomar. Mas eu estava errado. Entra que eu te explico. Por que esse medo, Beatriz? Estou aqui para te proteger. Sua tona, desastrada. Sujou tudo, quebrou a louça. Ai, perdão, dona Marta. Vou te contar do seu salário. Ai, desculpa, mas é que eu tomei um susto tão grande. O susto por quê? Um pedaço de pano com enchimento dentro. O que tem isso aqui que pode dar medo em alguém? Não foi bem medo, né, dona Marta? Mas é que eu nunca vi um troço esquisito desse. Eu nem sabia que existia bairro, não é mentira. Ah, não. Você é burra, hein? O que você acha que as atrizes de cinema usam quando tem que parecer grávida? Você acha que elas ficam grávidas de verdade? Eu achava que era, sei lá, uma almofada, um travesseiro. Mas isso aqui é uma espécie de almofada, só que é mais bem feita. No tamanho certo, no molde certo, olha aqui. Já estava na hora mesmo de eu começar a usar uma dessas. Daqui a pouco todo mundo ia estraiado, não tem barriga nenhuma, não é? Depois, quando precisar, eu compro uma maior. Então eu dou um jeito de aumentar essa aqui. Ô, dona Marta, e quando chega a hora do... Quer dizer, a hora que a criança ia nascer, se a senhora não tivesse perdido? Aí eu vejo o que eu faço. Ai, desculpa, dona Marta, mas isso pra mim que a senhora está fazendo é pecado. Deus até castiga. Ah, é, castiga, é pecado. Onde é que diz que é pecado? No décimo primeiro mandamento, não usarás barriga falsa. Faça-me o favor, vai embora com esse cacareco daqui, a sua ignorância que está me irritando. Parece que você vive na Idade Média. Desculpa. Fecha a porta. Augusto, eu ainda vou ter muitos meses pra me vingar de você. Isso aqui é só o começo. Pétala de cravo noturno e unha de coruja. Soinha! Que susto, Galileu! Não, 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 olha, que eu tenho uma surpresa pra você. Olha, é uma surpresa das grandes. Tá bom, Galileu, fala logo. Você não está vendo que eu estou ocupada? É uma adivinhação. O que é que tem pena, bico e fala? Papagaio. Quase. A Lara Pássaro. Como é que é? Isto é pra ter provado que eu não sou mentiroso. Fala, Lara. Oi, sonha.